Nós vamos pra longe do mar azul E não importa se vamos pro norte ou se vamos pro sul A nossa viagem lhe se vê recorre Próximo à parada é a bela ilha de Malibu Jimmy Cisoo Underwater I love you Estamos felizes Para chuchu Hey, meu nome é Ana e eu sou um comercial shelf fisher aqui em North Carolina. Eu vivo na minha sailboat com meus três filhos e meu marido. Eu era uma baratenda na cidade, mas eu queria sair da indústria e passar mais tempo no ar. Meu marido me perguntou, O que vai fazer você feliz? E eu estava pensando, Ele disse, 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 ele... Ele disse, Ele disse, mas espruzado com a gin. Para essa super simples recepia, o que você vai precisar é uma espécie de shallot, que você vai precisar chopar, ½ c.m. de arroz vinaigar, e frisca-grão pepper, que você pode adicionar para a taste. Personally, eu gosto de espalhar, então eu adoro muito a peça. Então, para o fun parto, a gin. Você pode escolher qualquer gin que você goste. Eu gosto de usar tangerê para essa recepia. Você pode fazer isso duas maneiras. Você pode colocar a gin em a mignonete, e para isso eu vou fazer apenas 2 c.m. para essa recepia, e isso vai te dar um tipo de gin flavor durante a sua comida. Ou você pode fazer isso como um chute, que é o que eu prefiro. Então, para o chute, você vai secar o chute, e pôr-se no chute. Então, você vai usar o chute, e pôr-se no chute. Pôr-se no chute de gin. É ótimo para a digestão. E é mais fácil para a digestão, e é mais fácil para a digestão, para o gênero, para o gênero. Os gêneros são muito bons para você. Nós estamos usando eles há anos. Hoje, a gênero tem medicamentos. A longa vez, a Royal Navy, usou a gênero em combinação com a fresh lime juice, que é agora conhecido como o Gimlet. E eles usam isso para evitar que o gênero. Então, é isso. É um... 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 So, vocês vão ter alguns alguns pontos no futebol. Confei-losалos! É gostaria de ter uma gênera com sua皮ão Nacional!